Hoje vamos fazer aqui o arroz carreteiro, aí vou colocar mais arroz para fritar e estou mostrando aí para você nosso almocinho de hoje, viu que maravilha? Assim que terminar a gente mostra para vocês o término do nosso arrozinho, beijo aí da torrinha, da sussurra, olha que maravilha, já ficou pronto aí o nosso arrozinho, olha só que belezura que ficou nosso arroz carreteiro, aí eu coloco cenoura coitadinha em cubinho, olha como que fica, só faltou um cheiro verde que no momento não tem aqui, né? Olha só a delícia, hein? Que ficou bom dia e bom almoço aí, né? Aqui para a turminha da Sussurra um ótimo almoço que estamos terminando de fazer o nosso arrozinho e já vamos degustar com ele, hein? Tamo junto meus amores!